Vamos continuar esse debate na busca da tentativa de construir uma unidade dentro do nosso grupo político. Senador, com relação a essa questão da preferência pessoal do governo, como é que o seu grupo político avaliou esse procedimento? Tem alguma contabilidade em relação a isso? Nós respeitamos uma posição, como falada, pessoal dele. É claro que a gente fica particularmente triste com essa preferência. Mas não muda em nada o nosso respeito e o nosso carinho que nós temos pelo Flavio Dino. E é nessa direção que nós vamos continuar dialogando com ele, com toda a base do seu grupo, até porque compreendemos que nós atendemos os critérios que nós combinamos que iríamos discutir e avaliar para poder se tirar uma candidatura. Então, a gente chegou hoje na decisão que ele, claro, agora vai amadurecer junto com o seu grupo político e espero que até 31 de janeiro a gente encontre aí uma solução para construir a unidade do grupo. Isso pode ser mudado então, senador? Pode ser mudado daqui para janeiro e tal? Se Deus quiser, iremos todos juntos convencê-lo de que o melhor caminho é na pré-candidatura do senador Everton no projeto do Maranhão Mais Feliz. Se não houver essa unidade, senador, se não houver essa unidade, pode haver um rompimento? Se não houver a unidade, dia 31 de janeiro estarei neste mesmo local para fazer uma nova declaração. Foi uma derrota pessoal... Presidente Atalino, como é que o senhor observou esta reunião do governador Cláudio no projeto de derrota pessoal? Porque a política não é feita de projeto pessoal, ela é feita de projeto coletivo. Aqui, ao meu lado, os presidentes de partidos, deputados federais, a senadora da república, o presidente da assembleia, todos manifestarem que continua firme no projeto, isso não é derrota pessoal. Pelo contrário, é demonstração de um grupo unido, forte, que sabe o que quer. O rompimento com o governo do estado poderia deixar o governo do estado sem senador do estado do Maranhão. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Eu prefiro avaliar ainda a construção da possibilidade de se ter unidade. Isso até 31 de janeiro nós temos que trabalhar por ela. O presidente de convergência... Senador, você tem a carta do governador Flavio Dino para definir... Qual? Você tem a carta dos requisitos de ser candidato. Dia 31 de janeiro nós iremos relei-la e vamos cobrar e discutir critério por critério e eu tenho certeza que lá a gente vai ter uma definição. Então você acredita, senador, que até janeiro o grupo todo entra no espírito de convergência? O espírito é esse, é construir uma unidade até o dia 31 de janeiro. E aí, se não tiver, estarei aqui com toda a disposição para a gente conversar. Ok, senhor Araújo. Os blocos vejam agora.